Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Vamos acompanhar. Eu queria pedir a vocês que a gente focasse nesta conversa nas medidas que são relacionadas ao Ministério da Fazenda. Evidentemente que ao longo dessa semana a pauta de negociação foi extensa, então tem temas que foram incluídos no acordo, mas que não são temas ligados diretamente ao Ministério da Fazenda. Então eu gostaria de usar esse momento para discutir os temas mais diretamente ligados aos ministérios. Evidentemente vocês poderão conversar com os demais ministros para aprofundar os outros temas mais vinculados ao transporte, à justiça, enfim, às demais áreas por trás do acordo. Então a primeira mensagem importante, eu acho que dada a situação, a gravidade da crise, o impacto que isso teve, não só sobre a vida das pessoas, abastecimento, mas sobre o funcionamento da economia, era urgente alguma medida que permitisse a retomada da normalidade através da negociação e do acordo com o movimento dos caminhoneiros. O governo, desde domingo, não domingo passado, domingo da semana anterior, está full time trabalhando nisso, preocupado com esse tema, em diálogo com os diversos representantes desse movimento ao longo de toda a semana, assinamos um tema de compromisso ao longo da semana, como vocês viram, e acho que agora finalmente conseguimos chegar a um conjunto de medidas que atende a pauta da categoria e nossa expectativa, evidentemente, que o transporte de carga volte a se normalizar e, portanto, o adequado funcionamento da economia. O que eu queria aqui é detalhar as medidas, como eu disse, mais vinculadas ao Ministério da Fazenda. Então, basicamente, o que fizemos, e o que o presidente da República anunciou ontem, uma redução no preço do diesel de R$ 0,46. É importante deixar claro que a Petrobras já havia anunciado uma reunião, uma redução de R$ 0,23. Então, esses R$ 0,23 de redução do preço já praticado pela Petrobras desde o dia 25, estão dentro, evidentemente, da redução de R$ 0,46 que nós queremos atingir. Como nós vamos viabilizar a redução de R$ 0,46? Então, nós dividimos em duas partes. Uma, mediante redução de tributos, e a outra, mediante a criação de um programa de subvenção ao diesel. É sempre importante frisar, tudo o que nós estamos falando aqui diz respeito único e exclusivamente ao diesel. Então, com relação aos tributos, quais são os tributos federais incidentes no diesel? CID, R$ 0,05 por litro, PIS, COFINS, R$ 0,41 por litro. Lembrando que, diferentemente do ICMS, que é um imposto ad valorem, ou seja, a líquida incide sobre o preço do produto vendido, no caso da CID e do PIS, COFINS, é o chamado imposto ad rem, é um valor fixo por litro. Portanto, a arrecadação federal, nesse período de crescimento do preço interno, por conta do crescimento do preço no mercado internacional e da desvalorização do real, não alterou a arrecadação federal, porque é um valor fixo por litro. Então, no diesel, nós temos R$ 0,46 de tributos federais. O que nós fizemos? Essa solução, ela vai ser atingida através de redução de impostos e da subvenção. Por que tivemos que fazer isso? Porque nos termos da lei, da lei de responsabilidade fiscal, nós não podemos fazer reduções de impostos ao longo do exercício sem a adequada compensação financeira. O que eu chamo de adequada compensação financeira? Que está nos termos da lei de responsabilidade fiscal. Para reduzir imposto, ou eu crio um novo imposto, ou a gente aumenta a alíquota de algum imposto ou aumenta a base de algum imposto. Ou seja, a perda de arrecadação tem que ser compensada por uma nova arrecadação. Eu não posso usar royalties, eu não posso usar corte de despesa. Redução de tributos tem que ser acompanhada por elevação de tributos. Portanto, nós tínhamos o objetivo de reduzir R$ 0,46. A conta foi feita da seguinte maneira. Quanto nós conseguimos reduzir de imposto de CID e Piscofins esse ano, tendo como compensação outras medidas tributárias, de maneira que esse primeiro componente da medida seja neutro, que é isso que a lei determina. Então, o máximo que nós conseguimos chegar nas nossas contas foi R$ 0,16. Eu estou traduzindo toda a conversa em termos de centavos por litro de diesel para facilitar. Depois, se vocês quiserem falar em valor, a gente fala. Então, nós vamos... E esta compensação pressupõe, isso é muito importante frisar, aprovação do projeto da reoneração. A reoneração é condição necessária, mas não suficiente para que a gente possa fazer a redução de R$ 0,16 nos tributos federais. Em outras palavras, além da reoneração, outras medidas virão. Sei que vocês vão perguntar, ministro, quais são as outras medidas? Oportunamente, nós vamos falar. Então, assim que nós tivermos a reoneração aprovada, nós vamos sair com os atos legais, mostrando como é que a gente vai chegar na redução de R$ 0,16 nos impostos federais. Mas o que é importante dizer é que este primeiro componente, aqui eu estou dando uma mensagem com a preocupação do lado fiscal, está certo? E tudo o que a gente fez foi absolutamente consistente com a nossa aprovação fiscal para o ano. Então, essa primeira redução de R$ 0,16, ela é neutra do ponto de vista fiscal, porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Então, é neutra em 2018, porque a lei exige dessa maneira. Por que R$ 0,16? Porque é o máximo que a gente consegue compensar esse ano nos termos da lei. Então, primeiro componente, R$ 0,16. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da Folha, que permitirá ao senhor presidente da República sancionar o projeto, encaminhar os atos legais para a redução do PIS-COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da Folha. Então, isso, aguardamos o Congresso, tão logo aprovado, implementaremos a redução de R$ 0,16. O segundo componente da medida, portanto, de R$ 0,30, para a gente chegar na redução de R$ 0,46. E, mais uma vez, repito, os R$ 0,23 da Petrobras, anunciados no dia 25, por vigência, por 15 dias, estão dentro dos R$ 0,46. Então, esse adicional de R$ 0,30, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de R$ 0,30 por preço, por litro de diesel. Litro de diesel consumido no Brasil. Portanto, ele atinge a Petrobras, as demais refinarias que produzem diesel no Brasil e o produto importado, que é responsável hoje por aproximadamente 25% do consumo interno. Então, essa subvenção é para reduzir o preço do diesel e, portanto, tem que abranger a Petrobras e o diesel importado. Até porque, se não fizéssemos isso, estaríamos criando um desequilíbrio no mercado, que é um mercado competitivo. Tem Petrobras, tem importador. Então, essas medidas têm que ser neutras do ponto de vista dos participantes de mercado. Então, isso era uma outra preocupação nossa. Nós tínhamos uma preocupação com o consumidor, fazer o benefício chegar ao consumidor. Evidentemente, uma preocupação fiscal, tudo o que foi feito foi dentro da responsabilidade fiscal, e a gente vai detalhar tudo isso. Preservar a autonomia da Petrobras, que foi preservada nesse processo, e evitar qualquer tipo de distorção no funcionamento desse importante mercado. Então, nós olhamos para essas quatro dimensões, para pôr essa proposta de pé. Então, voltando aos 30 centavos, quando isso estará em vigor? Nós vamos editar, trabalhando desde ontem e hoje, para terminar essas medidas provisórias, nós temos que fazer pelo menos duas medidas provisórias. Uma, que é a criação desse programa de subvenção de 30 centavos por litro de diesel consumido no Brasil, de agora até o final desse ano. Segundo a medida provisória, é o crédito extraordinário que vai dar a contrapartida orçamentária para a realização dessa despesa. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no Orçamento Geral da União. Nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, e acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. Então, nós utilizaremos, por medida provisória, um crédito extraordinário. Então, vamos encaminhar ao Congresso Nacional um pedido de abertura de crédito extraordinário para fazer frente a essa despesa relacionada ao programa de subvenção econômica, porque a parte do tributo já está compensada por outros tributos, como eu expliquei. Quanto custa isso aqui? R$ 9,5 bilhões daqui até o final do ano. Essa despesa pode ser menor que R$ 9,5 bilhões? Pode, porque o preço no mercado internacional pode cair, o câmbio pode apreciar, o real pode se apreciar vis-à-vis ao dólar, e tudo isso leva a uma redução do preço interno, o que reduziria a nossa conta. Mas nós temos que trabalhar com a hipótese de que isso pode não acontecer, e, portanto, temos que ter R$ 9,5 bilhões. Importante dizer que não há risco fiscal de volatilidade de preço ou câmbio nesse número. Por quê? Porque nós estamos assegurando um valor fixo de R$ 0,30 por litro. Portanto, independentemente de qual será o preço do petróleo ou a taxa de câmbio daqui para frente, o que nós estamos garantindo é, seja qual for o preço no futuro, a redução de R$ 0,30 por litro. Portanto, dada a previsão de venda de diesel no Brasil daqui até o final do ano, aqui pode ter alguma imprevisibilidade, mas estamos já com as contas, acho que, bem calibradas, o que eu estou aqui chamando a atenção é que não há volatilidade decorrente de preço de petróleo ou câmbio neste número. Então, é um valor que será de, no máximo, R$ 9,5 bilhões. Como é que nós vamos suportar essa despesa? Da seguinte maneira, nós divulgamos o relatório de execução orçamentária e financeira recentemente. A secretária Ana Paula e o ministro Esteves divulgaram duas semanas atrás. Naquele relatório, nós tínhamos uma margem fiscal de R$ 6,1 bilhões, lembrando que existiam R$ 400 milhões desta margem, que era a diferença entre o nível atual de despesa e o teto. Então, o que nós pegamos? R$ 6,1 menos R$ 400 milhões, R$ 5,7 bilhões, que era a margem do resultado fiscal que nós temos estimada no relatório de abril para o ano, já descontada essa diferença entre a despesa autorizada e o teto. Então, R$ 5,7 bilhões é o que eu diria o excesso de primário que nós temos hoje. Era a margem que a gente tinha para administrar o resultado primário. Nós estamos usando plenamente e totalmente essa margem. Então, R$ 5,7 bilhões serão deslocados para a cobertura desse programa de subvenção econômica. Do ponto de vista orçamentário, porque lembrem-se, tem o financeiro, o fiscal, o primário e o orçamentário. Do ponto de vista orçamentário, nós vamos utilizar a chamada reserva de contingência. Então, o orçamento, todo ano, ele tem uma parcela do orçamento que não está vinculada a nenhum órgão da administração. É a chamada reserva de contingência. Então, nós temos esses R$ 5,7 bilhões, ele será coberto por R$ 4,1 bilhões da reserva de contingência e R$ 1,6 bilhões de recursos que estavam vinculados à capitalização de empresas estatais, que na nossa estimativa não serão utilizados esse ano. Então, com isso, nós conseguimos, do ponto de vista do resultado primário, e do resultado orçamentário, assegurar, de maneira muito clara, muito transparente, R$ 5,7 bilhões. Ok, mas o programa custa R$ 9,5 bilhões, então faltam R$ 3,8 bilhões. Os R$ 3,8 bilhões adicionais serão obtidos mediante corte de dotações já estabelecidas. Então, aqui, nós teremos, sim, que olhar o orçamento geral da União, vocês sabem que essas dotações, nós temos uma margem de R$ 9,1 bilhões de dotações orçamentárias, cujo limite ainda não foi disponibilizado. Então, desta margem, nós teremos que subtrair R$ 3,8 bilhões de reais para compor as dotações necessárias para bancar essa subvenção econômica, que será de até R$ 9,5 bilhões esse ano. Então, quais serão as despesas? Nós estamos, ao longo do dia, trabalhando junto com o ministro Esteves, para selecionar essas despesas que serão, cujas dotações serão canceladas, para fazer frente ao programa de subvenção. Então, eu queria, aqui, fixar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, do ponto de vista da meta do resultado fiscal, tudo está adequadamente compensado. A parcela de redução de impostos é neutra, porque virá de outras fontes de arrecadação. Os R$ 9,5 bilhões, nós vamos usar a margem que nós tínhamos e vamos cortar despesas. Então, pode-se discutir se deve ou não, se gosta ou não de usar, de ter um programa de subvenção. Mas, do ponto de vista fiscal, isso está absolutamente dentro das nossas possibilidades. Então, não tem risco para a meta. Segundo lugar, por se tratar de uma despesa extraordinária, ela não está, nos termos da emenda constitucional do teto, sujeita ao teto. Por quê? Porque é uma despesa extraordinária, e o teto já dizia, se tiver algo imprevisto, que é algo, evidentemente, temporário, pontual, isso não é considerado prefeito do teto. Então, esses R$ 9,5 bilhões afetam o primário e serão compensados do jeito que eu já expliquei, mas não estão dentro do teto. Então, isso é importante fixar, e isso está absolutamente de acordo com a emenda constitucional do teto. Então, do ponto de vista fiscal, tudo compensado, de maneira clara, o subsídio que está sendo aplicado, e de fato não é um subsídio, porque nós estamos reduzindo o preço do óleo diesel, ele está, de maneira totalmente transparente, e refletido no orçamento geral da União. De maneira clara, transparente, todos saberão quanto custa e de onde vem o dinheiro, e como que nós estamos gastando dinheiro. Então, essa é uma mensagem importante. Vamos entrar um pouco na sistemática de preço do diesel a partir de agora. Então, tem questões relativas à Petrobras, e tem questões relativas aos importadores do diesel. Em primeiro lugar, com relação à Petrobras, o que muda com relação à Petrobras? Basicamente, o que está mudando é o período de reajuste. A Petrobras tinha uma política diária de reajuste do diesel, já anunciou um período de 15 dias com redução de 23 centavos sem reajuste, e agora o que nós vamos obter, a partir desse programa de suspensão, é que o primeiro reajuste, a partir da data que nós fizemos essa redução com o programa de subvenção, ele vai levar 60 dias para ocorrer. Só para facilitar, suponha que a redução seja agora no dia 31 de maio, ela pode ser antes, a gente está trabalhando para isso, mas só para facilitar. Então, a partir de 1º de junho, você tem o preço novo, a Petrobras não fará reajuste em julho, só vai fazer reajuste a partir de 1º de agosto. Então, você tem 60 dias sem mudança do preço. A partir deste primeiro reajuste, que só vai ocorrer 60 dias após o início formal desse programa, que queremos que ocorra ainda essa semana, depende dessas duas medidas provisórias que eu falei, o reajuste passa a ser mensal. Então, a Petrobras, ela continua com total liberdade na sua política de preço, aliás, essa mudança na política de preço tem que ser aprovada pela própria empresa, a empresa que está mudando a periodicidade de reajuste de diário para mensal. Então, isso será aprovado pela empresa. A empresa não terá prejuízo, porque ela vai calcular o que seria o preço médio dela ao longo desse período e incorpora isso nos próximos reajustes de preço. Então, uma mensagem fundamental para dar aqui é que não tem congelamento de preço, os preços ficarão fixos inicialmente por 60 dias, depois eles vão ser alterados, para cima ou para baixo, depende do preço do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. A gente viu, inclusive, essa semana passada, essa semana passada, a redução do preço em função da queda do preço no mercado internacional, vocês sabem como isso funciona. Então, o preço da Petrobras, ao invés de variar diariamente, ele vai variar primeiro 60 dias e depois mensalmente, segundo a política de preço da Petrobras. Então, não há nenhum prejuízo para a Petrobras. O que nós estamos fazendo, então, tentando simplificar, é a Petrobras altera a periodicidade de reajuste, mantendo a sua política intacta, e o programa de subsídio, ele está reduzindo o preço base sobre o qual incide esse reajuste. Porque o que nós estamos fazendo, daqui até o final do ano, é reduzir o preço para o consumidor em 46 centavos, 16 centavos através de impostos e 30 centavos através do preço da refinaria, que é esse o nosso relacionamento com a Petrobras. O imposto não passa pela Petrobras, é pago pelo consumidor. O que nós estamos discutindo no programa de subvenção com a Petrobras e os importadores é, dado o preço estabelecido pela Petrobras, segundo sua política de preço no início desse processo, uma redução de 30 centavos, que será mantida até o final do ano. Então, é isso que nós acordamos em termos de política de preço e de impacto no consumidor. Um comentário importante com relação ao setor importador. Dois comentários aqui que são importantes. E, de novo, o pressuposto de tudo o que nós estamos fazendo é que isso tem que ser neutro do ponto de vista concorrencial. Nós não queremos criar nenhum tipo de distorção no funcionamento desse mercado, que é um mercado extremamente relevante. Para que isso, para que essa condição fosse atendida, nós tínhamos que, por um lado, assegurar que a subvenção também atingisse o setor importador. Caso contrário, nós estaríamos criando uma vantagem competitiva para a Petrobras, isso é evidente. Mas, por outro lado, como nós estamos com uma política de preço fixa durante um período determinado de tempo, se o preço do mercado internacional cai, o importador tem acesso a esse produto, a um preço mais barato, e teria aí uma vantagem competitiva vis-à-vis a Petrobras, que tem um compromisso de uma política de preço fixa por prazo determinado, 60 dias e depois 30 dias. Então, como nós vamos resolver esse problema, e, aliás, é isso que permitiu, no meu entendimento, a Petrobras mudar a periodicidade da sua política de reajuste sem ter nenhum problema para a empresa. Como nós vamos resolver isso? Quando o preço do mercado internacional for inferior a esse preço de referência do mercado interno, nós teremos um imposto de importação equivalente à diferença entre o preço do mercado interno e o preço do mercado internacional. Então, um exemplo hipotético. Aqui, por favor, não se prendam ao número. Suponha que o preço de referência na refinaria seja de R$ 2,00. Está certo? Aliás, a Petrobras tinha anunciado aquele preço de referência quando ela fez a redução de R$ 2,33. Tirando R$ 0,30, iria para R$ 2,03. Vamos supor R$ 2,00 como um preço de referência do mercado interno que ficará fixo durante 30 dias ou 60 dias inicialmente. Se o preço do mercado internacional convertido para reais cai para algo em torno de, por exemplo, R$ 1,90, R$ 1,80, evidentemente que você cria uma distorção no funcionamento desse mercado. Como é que a gente corrige isso? Com o imposto de importação ad-rem, ou seja, um valor fixo por litro equivalente à diferença entre o preço do mercado, o preço de referência interno e o preço do mercado internacional. Então, no meu exemplo hipotético, se o preço são R$ 2,00 e o preço convertido para reais do mercado internacional for de R$ 1,90, você tem um imposto de importação de R$ 0,10. No dia seguinte, isso foi para R$ 1,91. O imposto foi para R$ 0,09. R$ 1,95. O imposto foi para R$ 0,05. O preço foi para R$ 2,10. Não tem imposto. Então, com isso, você cria um mecanismo que é neutro do ponto de vista da concorrência. Isso é absolutamente importante e necessário para a gente não ter desequilíbrios nos mercados. E permite o alongamento do prazo de reajuste. Entendíamos que, sem esta proteção, de fato, o reajuste num período de tempo longo poderia trazer problemas para a própria Petrobras. Então, essa é uma mudança importante que está no âmbito de tudo que nós conversamos ao longo desse final de semana. Então, tentando resumir o que eu disse até agora. Atingimos o objetivo e o compromisso do governo de propiciar uma redução de R$ 0,46 no preço do diesel. Dois, essa redução é amplamente clara, equilibrada e compensada do ponto de vista fiscal. Então, ela é consistente com a lei de responsabilidade fiscal, ela é consistente com a meta de primário que nós temos por ano, ela é consistente com a restrição do teto e, orçamentariamente, a gente está fazendo todas as compensações necessárias e, muito importante, ela é absolutamente transparente. Então, sabemos quanto nós estamos gastando, por que estamos gastando e como nós estamos financiando essa subvenção de R$ 9,5 bilhões daqui até o final do ano. Terceiro lugar, essa solução que nós apresentamos, ela preserva intacta a política da Petrobras e, por fim, não menos importante, evita distorções neste mercado e com distorções de concorrência entre Petrobras e os demais players locais e os importadores. Então, foi uma solução completa, uma solução adequada para um problema extremamente grave que nós estamos enfrentando e um problema complexo. Então, essas eram todas as dimensões que nós tivemos que lidar para viabilizar uma coisa que parece simples que é uma redução de R$ 0,46 do preço do diesel na bomba. Então, tem todas essas dimensões que nós analisamos ao longo do final de semana e, entre hoje e amanhã, queremos publicar os atos legais, as medidas provisórias que estão faltando. Então, o crédito extraordinário, o programa de subvenção e a instituição do novo imposto de importação, que é fundamental para que esse mecanismo de subvenção possa funcionar e tão logo o governo aprove a reoneração da folha, sairemos com os atos legais para reduzir os R$ 0,16 correspondentes aos R$ 0,05 de SID e R$ 0,11 de piscofins do diesel e acompanhado, portanto, das compensações tributárias que são requeridas pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o custo é de R$ 9,5 bilhões. Tem gente que está somando os R$ 4 bilhões que são o valor da redução do piscofins e da SID este ano. Então, os R$ 0,16 este ano correspondem a R$ 4 bilhões que serão compensados com outras medidas tributárias. De novo, não podemos compensar isso com corte de despesas, será com alterações tributárias que propiciem neste ano R$ 4 bilhões. de reais. Então, é isso que nós estamos fazendo. A última, mais uma vez, a piscofins é um imposto ad-rem. Ele é de R$ 0,41 por litro. Nós vamos tirar R$ 0,11 e, portanto, permanecerá R$ 0,30 por litro. Os R$ 0,30 nós não podíamos compensar via redução de imposto, porque é contrário à lei de responsabilidade fiscal, por isso que nós criamos o programa de subvenção. Então, permanece uma alíquota ad-rem de R$ 0,30 por litro no diesel. A CID será eliminada do diesel, os R$ 0,05 saem, e os R$ 0,11 é a redução que nós vamos fazer. Tão logo aprovada a reoneração e editados os atos legais com as medidas compensatórias do lado tributário. O último comentário, eu já disse isso umas duas ou três vezes, mas eu queria enfatizar os R$ 0,26 de redução do preço da Petrobras estão dentro dos R$ 0,46. Então, o objetivo é fazer R$ 0,23 o que a Petrobras já anunciou no dia 25. Nós queremos chegar a R$ 0,46 por 15 dias. Sim, mas o que eu estou falando isso está dentro. Então, não é R$ 0,23 mais R$ 0,46. Os R$ 0,23 estão dentro dos R$ 0,46. Ana Mansueto, Rachid, algum comentário adicional podemos abrir para as perguntas. Então, esses eram os principais comentários. Estamos à disposição para as perguntas. Gente, gostaria de pedir a vocês que fizessem as perguntas no microfone porque está sendo transmitido. Nós temos uma ordem aqui. A primeira pergunta é da Bloomberg. Bom dia, ministro. Algumas questões. Eu queria saber o projeto da reoneração que está tramitando no Congresso. A previsão ainda são os R$ 3 bilhões, ou seja, então o governo vai ter que compensar com outras medidas R$ 1 bilhão adicional, ou qual o valor reajustado disso depois das negociações no final de semana? O senhor falou que não dá para ter uma previsão ainda do impacto do PIB, dessa paralisação dos últimos dias, mas queria saber se já dá para ter uma previsão de impacto na inflação, já que vários setores estão falando que pode demorar meses para o reabastecimento voltar à normalidade. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, a questão da compensação, como eu disse, o pisco, a reoneração da folha é uma condição necessária, mas não suficiente, como você mesmo colocou. O projeto do deputado Orlando Silva, que estava em discussão, daria uma economia da ordem de R$ 3 bilhões em 12 meses. Então, portanto, ele não é suficiente para uma redução de R$ 4 bilhões nesse ano, mas ele é necessário, porque ele vai nos ajudar e nós teremos que vir com outras medidas que serão anunciadas oportunamente, tão logo o projeto seja aprovado. Então, nós queremos fazer isso de uma vez só. Elas podem vir ou por decreto ou por lei. Então, eu queria falar das medidas, evidentemente, já discutimos, nós sabemos o que nós vamos fazer, mas eu vou falar sobre isso quando a gente divulgar. Aí voltamos aqui e vamos explicar tudo o que a gente fez. Mas o importante é, temos medidas e precisamos de medidas complementares para viabilizar a redução de R$ 0,16, porque a reoneração da folha é insuficiente. Está correto. Com relação ao impacto da atividade e inflação, eu não tenho um número, evidente que eu não sei dizer quanto que isso vai afetar o PIB esse ano, o que nós podemos, evidente que teve essa semana a paralisação, ela trouxe o impacto, todos estão vendo, mas o que é fundamental é que a retomada das atividades de transporte de carga, rapidamente, em alguns dias, você normaliza o funcionamento da economia, o abastecimento e as empresas podem voltar ao normal. Então, esse, eu acho que o impacto sobre o crescimento é um impacto reduzido, porque ele foi algo forte, mas concentrado no tempo e pode normalizar rapidamente com a retomada da atividade. a questão de preço, veja, a gente tem que sempre fazer, e o Banco Central, evidentemente, tem mais competência e é quem deve falar sobre inflação, mas o que nós estamos falando é uma diferença entre um choque temporário e um choque permanente. Isso aqui é um choque temporário em função de desabastecimento, que uma vez normalizado o abastecimento, não tem nenhum motivo para os preços continuarem fora do seu patamar normal. Então, mais uma vez, isso, o impacto que tiver vai ser um impacto temporário, portanto, não deveria alterar a tendência de comportamento dos preços. Então, essa é a nossa visão. Ministro, Adriana Fernandes, da Agência Estado. Eu gostaria de perguntar para o senhor, o senhor está defendendo aqui transparência, só que o senhor não apresentou a conta toda. então é preciso mesmo que o senhor não diga quais as medidas que o senhor vai adotar, qual é o valor delas? Porque o senhor está dizendo que, do ponto de vista fiscal, a conta fecha, mas o senhor não apresentou a conta toda. E eu gostaria de saber se nessa conta, como o Palácio do Planalto está dizendo, inclui mudanças no Reintegra, que é um programa em que o governo desonera. Então, é preciso saber se esse programa será atingido com essas medidas e, para fechar a conta, é necessário que o senhor diga qual é o valor e qual o caminho que o senhor pretende adotar, porque, pelo visto, ele pode ser grande ou não. A minha segunda pergunta é se o que acontece se o Congresso Nacional com o projeto da reaneração, que tem lá dentro uma isenção do PIS-COFINS, que, segundo o secretário Rachid, apresentou lá cálculos que mostram o impacto até janeiro, referente à alíquota de dezembro, de R$ 13,5 bilhões. O que garante que o Congresso Nacional não resolva, mais uma vez, impor esse ônus para as contas públicas? Adriana, primeiro ponto, talvez eu não esteja me expressando bem, mas eu fui absolutamente claro ao dizer o custo. O custo é de R$ 9,5 bilhões, vai ser pago com R$ 5,7 bilhões do excesso de resultado fiscal, que eu descontei R$ 400 milhões da diferença do teto, estou entrando nesse nível de detalhe, R$ 3,8 bilhões de corte de despesas que serão discriminados hoje, quando nós enviarmos o crédito extraordinário. absolutamente transparente o que eu estou falando aqui, e fui claro também ao dizer que a redução de R$ 0,16 custa R$ 4 bilhões. Então, eu estou... Não, vamos lá. Então, uma coisa é não ter entendido, outra coisa é dizer que eu não estou sendo claro ou transparente. A redução de imposto custa R$ 4 bilhões de reais, que não custa, porque ela será compensada com outro tributo. Então, isso não é custo fiscal, é uma mudança da composição da tributação. Em vez de tributar CID, Piscofins sobre diesel, nós vamos tributar outras coisas que, como eu disse, eu vou comunicar a vocês quando for divulgado. Adriana, vamos lá de novo. Para reduzir R$ 0,16 do Piscofins e da CID incidente sobre o diesel este ano, quanto isso custa este ano? R$ 4 bilhões de reais. Então, se eu reduzir, zerar a CID e reduzir R$ 0,11 do Piscofins, a arrecadação federal de hoje até o final do ano será R$ 4 bilhões de reais menor do que ela seria na ausência da medida. O que nós vamos fazer? Nós vamos, tão logo o Congresso aprove a reoneração da Folha, nós vamos mostrar para vocês de maneira transparente qual é o resultado líquido da reoneração da Folha e vamos adicionar outras medidas que somarão R$ 4 bilhões de reais. Então, como eu disse, R$ 0,16 custa R$ 4 bilhões de reais. De uma maneira clara, objetiva e transparente. Então, não tem nada aqui que não esteja claro. Talvez a reoneração nos termos, gente, nos termos do projeto do deputado Orlando Silva, R$ 3 bilhões em 12 meses, nos termos do projeto do deputado. Vocês estão projetando quanto? Senhores, R$ 3 bilhões em 12 meses, tem noventena. Então, nos termos do projeto do deputado, fica evidente que isso não cobre a conta. O que eu estou... Deixa eu terminar de falar. Gente, depende da sanção. O que eu estou dizendo aqui? Vocês vão me perguntar quais são as medidas e eu vou dizer que eu não vou falar nesse momento. Por quê? Nós vamos primeiro aprovar o projeto da reoneração da Folha. Nós vamos mostrar para vocês quanto desses R$ 4 bilhões virá da reoneração da Folha, depende de quando a prova tem noventena, tem coisas que eu dependo deste resultado para ter o número final. Aí vamos mostrar. Isso vai dar R$ X bilhões. R$ X, eu afirmo a vocês, que é menor que R$ 4. R$ 4 bilhões é quanto nós precisamos compensar. A diferença entre R$ 4 e X terá que vir de outras medidas que nós vamos divulgar no momento em que eu tiver a reoneração da Folha. Então, não tem nada aqui que não seja claro, transparente e absolutamente objetivo. O que eu só estou dizendo é que nós vamos fazer tudo de uma vez só. Então, tão logo aprovado o projeto de reoneração da Folha, nós vamos sentar aqui e vamos falar, olha, a reoneração da Folha nos meses que faltam, considerando a noventena, dar uma receita de tanto, para chegar a 4 bi, falta o número Y, 4 menos X, e essa diferença será compensada com essas medidas. Absolutamente transparente. não tem nada aqui que não esteja... Só... Pessoal... Por favor, ministro, não trata-se a transparência porque a gente não entendeu. Então, é preciso que... Vou repetir de novo. O senhor está envolvido na negociação, a gente está do lado de fora. Eu vou explicar mais uma vez. Não tem uma questão de transparência para a gente poder explicar. Eu vou explicar mais uma vez. Eu vou explicar quantas vezes vocês precisarem para entender, porque se vocês não entenderem, vocês não vão explicar direito. Ia sair tudo errado, não é? Vamos mais uma vez. Reduzir 16 centavos do PIS e do CID, do diesel, a partir de hoje, custaria 4 bilhões de reais. Ok? Até aqui estamos ok? Então, esse é o custo de tirar 16 centavos do PIS e da CID. Ao fazer isso, eu preciso... A lei de responsabilidade não permite me compensar isso com corte de despesa. tá ok? Então, nós precisamos de outras medidas tributárias. Outras medidas tributárias, o que está dentro de outras medidas tributárias? Você pode criar impostos, evidentemente, tem restrições legais para você criar impostos. Então, aliás, um parêntese aqui, o imposto de importação é um imposto regulatório, que a gente pode normatizar por medida provisória e não é considerado para efeito da lei de responsabilidade fiscal para fazer compensações. Senão, não poderia ficar alterando o alíquota ao longo do mês. Como é um imposto regulatório, a lei permite fazer isso. Então, deixa o imposto de importação de lado e ele é diário, como eu já falei. Então, voltando aqui. Quando o Congresso aprovar a reoneração, nós teremos condições de dizer, no detalhe, qual é o valor relacionado à reoneração depois do projeto ser sancionado pelo presidente da República e nós vamos mostrar quanto é que falta de recurso para compensar os R$ 4 bilhões menos o valor da reoneração. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando, que podem ser através de lei ou através de decreto, gerem o recurso necessário para fazer a compensação. A única coisa que eu não estou dizendo hoje é quais são as medidas, porque nós queremos aguardar a aprovação do projeto e a sanção pelo presidente para fazer uma coisa só. Então, por isso que eu estou dizendo, nós temos que tratar separadamente os R$ 16 centavos que decorrem de medidas tributárias e os R$ 30 centavos que decorrem do programa de subvenção. Quando aprovar a reoneração, a gente volta aqui, mostra tudo direitinho e diz quais são as medidas complementares. Então, é isso. Isso custa R$ 4 bilhões. O que eu estava chamando a atenção é que este custo não precisa de compensação na despesa, porque ele será compensado nos termos da lei pela arrecadação. Então, eu tenho que chegar no final do ano com a mesma arrecadação que eu teria se os R$ 16 centavos fossem mantidos através da CID e do Piscofins. É isso. Tem a minha segunda pergunta, ministro, que é sobre essa pressão do Congresso que incluiu dentro do projeto. como é que vocês vão lidar com isso, conversar com o Congresso? E ficou faltando do reintegra. Com relação... Bom, Adriana, eu falei que eu não vou comentar as medidas de compensação. Eu vou tratar das medidas de compensação quando a reoneração for aprovada. Aí nós vamos ter uma conversa só, completa, com começo, meio e fim, sobre a compensação dos R$ 16 centavos. Então, eu me reservo o direito de não fazer nenhum comentário sobre medidas de compensação neste momento. acho absolutamente razoável e adequado. Segundo, Congresso Nacional, fica claro aqui da nossa conversa que a reoneração da Folha não permite a redução do piscofins. Porque ela, eu já disse que a CID e R$ 11 centavos do piscofins, ela exige a reoneração e medidas complementares. Então, eu acho que a própria Câmara dos Deputados reconheceu que não é possível, o senador Eunício também já falou isso, que não é possível, através da reoneração, levar a eliminação da CID e do piscofins ou só do piscofins. Então, isso está em discussão no Senado Federal, que é quem tem agora a responsabilidade, a competência para ver como vai tratar essa questão. O que eu posso afirmar, e isso já foi dito, acho que tanto pelo presidente da Câmara como pelo presidente do Senado, é que o objetivo ou o desejo de reduzir a tributação do piscofins, de eliminar a tributação do piscofins do diesel, não pode ser atingido através da reoneração da Folha. Então, se este é um objetivo que o país persegue, tem que ser feito através de um outro instrumento, porque a reoneração da Folha é insuficiente. Então, isso está claro. E isso, evidentemente, o Senado levará em consideração nas discussões a partir de hoje. Então, é essa situação em que estamos. O que eu reitero é urgência na solução para que a gente possa dar prosseguimento à redução dos R$ 16,00 que virão através da redução de impostos federais. Ministro, bom dia, Alexandre Martelo do Portal G1. Entrevista do senhor à TV Globo e à Globo News, o senhor falou que não há espaço fiscal para mais nenhuma concessão adicional. Mas a sociedade segue aí insatisfeita. Tem muita gente cobrando redução do preço da gasolina. Então, a dúvida é se o governo não vai ficar coado tendo cedido tanto aos caminhoneiros e não poder ceder mais nada para ninguém. Acabou o espaço, não dá para fazer mais nada? Enquanto, esse governo não pode ficar aí sem refém, sem poder anunciar novas medidas? Matelo, desculpa. Desculpa, só uma última dúvida que eu fiquei aqui mais técnica. Esses 9 bilhões e meio, só para eu entender, eles garantem esse preço estável por 60 dias? Não. Não? É garantir até o fim do ano? Porque depois de 60 dias o preço pode subir ainda mais, o dólar pode parar, ninguém sabe o que vai acontecer, tem uma eleição chegando, ninguém sabe o que pode acontecer com esses indicadores aí. Obrigado, desativos. Obrigado, Martelo. deixa eu começar com a segunda pergunta que é importante esclarecer isso. 9 bilhões e meio é o custo dessa política para reduzir 30 centavos no preço da refinaria e dos importados até o final do ano. Está certo? Então, como eu disse no início, a volatilidade de preços não aumenta esta conta. Por quê? Porque eu estou reduzindo 30 centavos. Então, se o preço do mercado internacional subir, daqui 60 dias a Petrobras vai reajustar o seu preço, vai aumentar o seu preço sobre uma base que é 30 centavos menor. Então, essa diferença de 30 centavos a gente assegura daqui até o final do ano e isso que custa 9,5 bilhões. Por que isso pode ser menor? Se os preços internacionais despencarem, aí, evidentemente, eu já tenho essa redução do preço no consumidor em função da queda do preço no mercado internacional e não preciso pagar esta conta com recursos do Orçamento Geral da União. Se o preço for caindo, o que eu preciso é, dado o nosso preço de referência, ter esses 46 centavos a menos. Suponha que o preço internacional despenque. Evidentemente que aí eu não preciso mais reduzir os 46 centavos. Entendeu? Então, a conta pode ser menor que 9,5. Mas 9,5 é o teto e é daqui, martelo, até o final do ano. Então, isso não é a conta dos 60 dias. De novo, a questão da volatilidade dos preços ao longo do mês será incorporada na política de preço da Petrobras. Então, nós não estamos aqui pagando pela volatilidade de preço ao longo do mês. O que nós estamos dando é uma subvenção fixa de até 30 centavos por litro daqui até o final do ano. Então, suponha que o preço do petróleo não caia. Está certo? Ele pode subir. Isso não afeta a minha conta. A nossa conta são 9,5 bilhões de reais daqui até o final do ano. Então, não é por 60 dias e não está relacionada à volatilidade de preço. É isso que eu enfatizei e aí eu agradeço a pergunta para deixar isso mais claro que eu enfatizei no início. Nós não estamos trazendo volatilidade de preço de petróleo e de câmbio para dentro do Orçamento Geral da União. É uma conta fixa que pode ser menor que 9,5 mas não será maior do que 9,5 bilhões de reais. Com relação à nossa capacidade de absorver novas medidas, o presidente da República e o senhor presidente ontem foi bastante claro. Nós fizemos um brutal esforço para acabar com esse movimento que está trazendo enormes prejuízos à população e à economia e fomos no limite do que nós poderíamos ir para atender essa reivindicação e normalizar os movimentos. O preço do petróleo não é definido pelo governo. O preço do petróleo aumentou no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, este é o preço da commodity. Não é o governo que fixa preço da commodity. Quando o governo tentou fixar preço no mercado interno, eu não preciso repetir a história, todos vocês sabem o que aconteceu com a Petrobras. Então, nós não faremos isso. Isso, sim, é um subsídio implícito, não transparente, inadequado e que nós não faremos. Então, o que nós fizemos é absolutamente transparente, está no Orçamento Geral do União, todo mundo sabe de onde virá o dinheiro e como nós estamos gastando. Temos disponibilidade fiscal para ir além disso? Não. Acho que está evidente pelos números que nós estamos mostrando, o esforço que estamos fazendo aqui para resolver esse problema. Então, o aumento do preço é o aumento do mercado internacional, que o brasileiro está pagando e o mundo inteiro está pagando, porque o preço do petróleo não aumentou só no Brasil, aumentou no mundo inteiro. Tem questões de taxa de câmbio, que também afeta produtos importados, de maneira geral. Então, o governo não tem e não fará nenhum tipo de controle de preço. A política de preço é a política da Petrobras. Com a mudança, com a criação do imposto de importação, a gente criou as condições para que a Petrobras pudesse ampliar o prazo de reajuste em condições competitivas adequadas, não estamos afetando o setor importador, ou seja, a gente está olhando todos os lados da equação. Agora, dá para ir além disso? Não, não dá. Oi, ministro. Bom dia, Maeli, da Folha de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, vocês estão calculando em 9,5 bi a subvenção até o final do ano. Considerando-se que ano que vem a situação do preço do petróleo continue a mesma e seja necessária nova, assim, que esse programa de subvenção continue, a gente estaria falando aí de mais 18 bi, talvez, de necessidade de gasto ano que vem. Ano que vem a gente está com um orçamento extremamente apertado. As despesas livres de obrigação na LDO são de 98,5 bi. Se a gente considerar que ano que vem a gente vai ter que continuar com essa subvenção, qual vai ser? Como que, quer dizer, o próximo presidente vai fazer o que com o orçamento? Vai ficar muito complicado. Maria, obrigado. Em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo é daqui até o final do ano. Acho que isso está claro para todos. Você tem esse ente seguinte, nós estávamos numa situação de crise emergencial que exigia respostas rápidas e respostas objetivas, pragmáticas e efetivas. Foi isso que nós fizemos. A sua pergunta, que é importante, ela diz respeito ao futuro. Como é que nós vamos administrar a política de preço de diesel no futuro? Primeiro lugar, dependendo do patamar de preço internacional, isso pode ou não ser um problema a partir do ano que vem. Então, nós não sabemos qual será o preço do petróleo. Não sei, ele pode ser maior, ele pode ser menor. O petróleo em janeiro de 2016 estava a 27 dólares. Semana passada chegou perto de 80 dólares. Quanto será o preço do petróleo o ano que vem? Não sei, ele pode estar em um patamar mais baixo e aí, evidentemente, a dimensão desse problema é menor. Mas, dito isso, nós não estamos propondo um programa com subsídios, uma subvenção econômica para o ano que vem. O que nós temos que fazer agora, a partir de agora, com tranquilidade, fora da situação de crise e de emergência que nós estávamos trabalhando? Pensar em soluções mais estruturadas para esse problema. Tem várias soluções que nós podemos, com calma, ouvindo os setores, ouvindo os diversos segmentos, pensar. Pode passar pela questão tributária? Pode passar pela questão tributária, desde que seja compensado nos termos da lei. Então, com um horizonte de tempo mais amplo, a gente tem tempo para discutir questões mais estruturais para resolver esse problema. mas o que nós estamos neste momento resolvendo é a situação que nós vivemos desde a semana passada. Então, não dá para misturar a solução de curto prazo com soluções estruturais. Nós podemos, temos várias ideias, podemos discutir, vamos discutir com o setor, o ministro Moreira Franco, de Minas e Energia, com os demais ministros, com a Petrobras, com os importadores, qual é o mecanismo mais adequado e indo adiante. Mas não é a discussão que nós estamos fazendo no momento e nem estamos propondo um programa de subvenção que custaria 18 bilhões de reais o ano que vem. Até porque não tem espaço fiscal para isso. Ministro, outra pergunta é a seguinte, sobre os 4 bilhões que parcialmente serão compensados pela reoneração, mas vai haver necessidade de outras medidas. O senhor falou em medidas tributárias ou redução de impostos ou fim de benefícios fiscais. Do lado do fim de benefícios fiscais, não precisaria haver aprovação do Congresso? Porque esses benefícios fiscais custam muito para o Tesouro e é muito difícil. Eu sei que o governo está deixando de renovar os que vão vencendo, mas retirar os que estão em vigor é muito difícil. Então, é correto dizer que o caminho mais natural seria através de aumento de impostos? Não, Maire, e aí eu queria, de novo, pedir a compreensão de vocês. eu não queria fazer essa conversa fatiada. Então, eu estou dizendo o seguinte, quando nós anunciarmos, eu vou responder todas essas perguntas de maneira absolutamente transparente e objetiva, como a gente sempre procura fazer, mas quando eu tiver todas as informações públicas para conversar com vocês. Então, se eu começar, é evidente que a hora que a gente apresentar propostas, eu tenho que levar em consideração se é decreto, se é lei, se vai entrar em vigor, se não vai, se tem noventena, se não tem. O que eu preciso mostrar para vocês a tão logo aprovada reuneração é como nós vamos gerar 4 bilhões de reais para compensar os 4 bilhões de reais que nós estamos abrindo mão. Mas, mais uma vez, eu gostaria de fazer essa discussão de maneira clara e transparente quando a gente puder dizer tudo que nós vamos fazer. Porque, senão, eu vou sempre ficar pela metade aqui e a gente não consegue conversar. mas levaremos em consideração se é decreto, se é lei, evidentemente. Ministro, uma última pergunta é a seguinte. Os 30 centavos de redução do programa de subvenção, o senhor falou hoje de manhã que o governo edita uma medida provisória e amanhã o Conselho de Administração da Petrobras se reúne e chancela esse programa. Eu entendi isso. Não. Na realidade, o programa é uma competência do governo federal. Então, não cabe a Petrobras, ela tem que aprovar no seu Conselho a nova política de preço e para aderir a esse programa com a gente, nós, evidentemente, teremos um contrato com a Petrobras onde a gente vai operacionalizar e com as demais empresas. que o Conselho de Administração aprova amanhã. O que eu falei que o Conselho vai aprovar amanhã é a política de preço com o reajuste de 60 dias e depois de 30 dias. que isso é, segundo o presidente Pedro Parente disse, ele se comprometeu a levar esse tema para o Conselho de Administração. A Petrobras tem a sua governança, sua governança tem que e será respeitada. O contrato entre nós e a Petrobras para dar execução ao que estará definido na medida provisória, aí não. É uma questão entre o Ministério da Fazenda e os executivos, a diretoria da Petrobras. Eu queria mais entender assim, esses 30 centavos chegam na bomba quando? É por isso que eu estou perguntando isso. Então, logo, a gente publique a medida provisória do crédito extraordinário, que pretendemos fazer ao longo do dia de hoje, a medida provisória que cria o programa de subvenção, a medida provisória que institui o imposto de importação, a política de preço será aprovada amanhã, será apreciada amanhã pelo Conselho de Administração da Petrobras, e com tudo isso a gente fará o contrato entre nós e a Petrobras para dar execução a isso. Então, a nossa expectativa e vamos trabalhar duro é para que ao longo dessa semana a gente consiga fazer isso tudo. Ministro, Fábio Granner, Valor Econômico. Uma das minhas questões é sobre fiscal. O senhor mesmo reconheceu que toda aquela sobra que tinha para a meta vai ser consumida para bancar o programa de subvenção. E, na semana passada, a própria secretária Ana Paula tinha deixado claro que havia 9,1 bilhões de recursos bloqueados para fazer frente a riscos fiscais que, inclusive, superavam muito aquele valor. O Fundo Rural, o Simples, o Refis do Simples. Então, está sendo consumida todas as margens que havia. Como o governo vai lidar com esses riscos que foram apontados e para os quais havia recursos reservados e que agora não há mais? Essa é uma questão. A outra é mais um esclarecimento em relação aos 30 centavos da subvenção. Pelo que eu estou entendendo, esses 30 centavos, então, se os preços caírem abaixo da referência que está sendo considerada, esses 30 centavos podem virar 20 centavos, podem virar 10 centavos. Eu queria entender, saber se eu entendi corretamente isso. porque o que nós queremos é que na bomba caia 46 centavos. Em relação ao preço atual. Em relação ao preço de referência quando a gente começar esse programa. Então, não é permanentemente 46 centavos ou 30 centavos, só considerando a subvenção para ficar mais claro? Ela não vai ficar permanentemente abaixo do preço de mercado de 30 centavos. Então, cai para 1,90, iria para 1,60 com a subvenção. Não é isso? Imagine que nós começamos com o preço na refinaria em 2,33. E só, faça sempre a distinção entre o preço da refinaria e o preço do consumidor final. Porque entre a refinaria e o consumidor tem impostos, fretes, margens e etc. Então, a subvenção de 30 centavos é sempre olhando o preço de refinaria. Então, esses 30 e mais os 16 do imposto que vão levar os 46 lá. Suponha que o preço no mercado internacional despenque. O preço do petróleo cai, o diesel, o real aprecie, e esse preço de refinaria de referência, que no início era 2,33, vai para, sei lá, caia significativamente. Não tem sentido a gente continuar reduzindo ainda mais esse preço. Então, o que a gente quer assegurar é que do patamar de preço que eu tenho hoje eu vou cair 46 centavos. É isso que você está falando está correto. Tá. E aí, nesse caso, eu queria também informação do senhor sobre quais são os parâmetros que foram considerados para fazer essa conta. Então, de preço de petróleo, taxa de câmbio, porque certamente para fazer essa conta o senhor está considerando um preço internacional e aí, a partir do qual ele vai oscilar e como para cima não conta, eu precisava saber para a gente... A Petrobras, ela tem uma fórmula paramétrica de referência para definição do preço na refinaria. Evidentemente que como nós estamos utilizando isso para referenciar um programa de subsídio do governo federal e que também se estenderá aos importadores, então, o que nós precisamos é que esta fórmula de cálculo de preço seja auditada e divulgada pela ANP para que a gente possa ter uma referência de preço que venha da ANP, porque essa é a referência de preço que nós vamos usar para fazer o cálculo da redução dos 30 centavos e também importante do imposto de importação. Então, é fundamental a participação da ANP na divulgação desse preço. Então, caberá a ANP ou o Ministério de Minas e Energia através da ANP. Mas para fazer essa conta dos 9,5 já não tem esse preço definido? Não, o 9,5, vamos lá, são 30 centavos suponha que o preço só suba. Então, eu vou ter que tirar 30 centavos do preço daqui até o final do ano. Então, 9,5 são 30 centavos vezes o volume de diesel consumido no Brasil. Então, ele independe do preço de saída. Se o preço só subir, o 9,5 está dado. É 30 centavos vezes o volume de venda. Está claro? Não, entendi isso, mas a questão é a seguinte. Independe do preço... O senhor calculou 9,5 considerando um cenário de preços. Não, tenta entender. Eu sei que isso aqui é complicado. Tem um preço inicial, seja ele qual for. Eu estou dizendo o seguinte, desse preço inicial, nós vamos tirar 30 centavos. Está ok? Cenário 1, preço inicial, ele vai aumentar porque o preço do petróleo está aumentando no mercado internacional. Daqui 60 dias, eu vou ter um preço maior do que o preço inicial, menos 30 centavos. então o custo do tesouro, independentemente de quanto oscilou esse preço, será de 30 centavos. O preço pode aumentar 1%, 2%, 3%, 5%. Eu vou calcular o novo preço e tirar 30 centavos. E mais os 16 centavos que virão dos impostos. Então, este subsídio independe do nível de preço desde que ele seja superior. Então, por isso que eu falei, o máximo que nós vamos gastar é 9,5. Agora, suponha um movimento contrário, o preço do petróleo despenca, volta para 27 dólares. Não tem sentido a gente subsidiar com esse custo todo, 30 centavos. os 16 centavos estão dados. A redução de imposto é permanente, que será compensado. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não trouxe para dentro do orçamento uma volatilidade de preço para cima. Eu trouxe para o lado bom. Se despencar o preço do petróleo, aí o problema sumiu. Eu não tenho mais esse problema, porque o preço está em um patamar baixo. Mas é que a Petrobras tem a conta diária dela, então isso vai variar para ela e ela não vai repassar isso. Como que isso vai ser? Porque isso pode dar uma diferença maior para ela. Vamos lá, são duas coisas. E aí como que ela compensa isso? São duas coisas. A Petrobras vai continuar calculando o preço dela normalmente e no período de reajuste ela vai se ressarcir de qualquer prejuízo que ela teve no passado. A diferença é que... Se ressarcir como? Via preço. Via preço. O preço da Petrobras ele pode subir ou ele pode cair. Se o preço cair nós não temos problema. Até porque se o preço cair ela teve um preço fixo ao longo do período e o preço está caindo nesse caso ela teve um ganho. Mas o que nós queremos eram dois problemas que a gente estava enfrentando. Isso aqui é importante. Um é nível de preço que nós regulamos com os 46 centavos. Está ok? O outro é volatilidade de preço. Volatilidade de preço nós resolvemos com um período de reajuste mais longo. Que era diário primeira rodada 60 dias e depois mensal. Ao longo deste período de 60 dias e depois de 30 a Petrobras vai confrontar o que ela praticou com o que deveria ter sido o preço dela na política que ela tem hoje em vigor. Esta diferença se ela ficou credora vamos dizer se ela teve um preço que ficou abaixo do que deveria ter sido o preço ela incorpora no reajuste do próximo mês. Então é só uma questão de diferir de um mês para outro a diferença. Então não há prejuízo para a Petrobras esse é um ponto importante para a gente enfatizar isso de maneira clara. Então a Petrobras ela vai calcular ao longo do mês se ela teve esse prejuízo que você está falando ela incorpora no preço do mês que existe. E aí segue a vida. É assim que vai funcionar. Só para liberar aqui... E o imposto de importação como a Ana lembra aqui é um estabilizador que evita que no movimento de queda de preço ela tem a perca de market share. Então a Petrobras está totalmente preservada no que a gente está fazendo ela não vai ter nenhum prejuízo. Então além da questão fiscal que eu perguntei primeiro eu também queria acrescentar o seguinte como o senhor garante que isso chega na bomba já que o mercado é livre e só esse ajuste que o senhor mencionou ele vai se dar mensalmente depois também? Vai. O reajuste ele sai de diário primeiro ciclo é de 60 dias depois ele é mensal. A compensação só de novo o que nós pagamos são os 30 centavos que vai ser mensal. Mensalmente. Todos a Petrobras e os importadores. Não Andréana porque isso aqui veja talvez o que esteja gerando um pouco de confusão é que quando a gente tinha anunciado na semana passada a primeira vez ele tinha um mecanismo de compensação da variação ao longo do mês. Com isso aqui não tem mais. É importante essa tua pergunta para deixar isso claro. A gente saiu com um mecanismo agora que é um ressarcimento fixo de 30 centavos por litro. A volatilidade dentro do mês será incorporada na política de preço e compensada no mês seguinte. Está claro? O dinheiro do orçamento é mensal para pagar o 30 centavos. A volatilidade do preço que é para cima ou para baixo então ela pode ter ganho ou perda ela incorpora na política de preço. Então se durante o mês o preço só caiu e ela ficou com o preço fixo evidentemente que o reajuste no mês seguinte tem que ser menor porque ela vis-a-vis a política de preço ela teve um ganho. Ao contrário se o preço só subiu ela deixou de faturar ao longo do mês e vai incorporar isso no preço no mês seguinte. Então vai subir ou descer dependendo do comportamento do preço. Mas o importante e aí a tua pergunta é relevante Fábio é esta volatilidade ela tem que ir para a política de preço ela não será paga pela União. Então isso é diferente você tem toda a razão do que a gente tinha falado na semana anterior que era um outro programa de 60 dias era outra conversa. O que nós estamos fazendo agora é uma solução até o final do ano sem e ampliando a subvenção que a gente está pagando que agora nós estamos além dos 23 da Petrobras nós estamos colocando mais 23 e garantindo isso ao longo de todo o período. Na realidade Adriana nós ampliamos também está certo? Porque agora nós estamos falando em 46 centavos. A questão da margem Fábio só para não deixar sem resposta nós tínhamos 5.7 de excesso de primário na realidade 6.1 se pegar a diferença do teto 9.1 de dotações não alocadas então nós sim estamos usando 5.7 e dos 9.1 nós estamos tirando 3.8 portanto sobrou 4.3 então a margem para lidar com os imprevistos daqui para o final do ano evidentemente ficou menor. Fábio nós tomamos uma decisão nós tínhamos um problema gravíssimo para resolver a solução desse problema exigia esse tipo de medida nós adotamos as medidas evidentemente que isso tem um impacto na nossa margem eu vou dizer que a margem ficou a mesma óbvio que não a margem ficou menor agora não dá para ignorar a gravidade do problema que a gente tinha para resolver então o que eu falei de maneira absolutamente responsável e transparente nós fomos até o limite do que nós poderíamos fazer para solucionar o problema na bomba a redução aí tem um papel fundamental dos órgãos de controle e supervisão CAD COPOM perdão PROCON que tem evidentemente a responsabilidade legal por esse tipo de supervisão que terá que ser feito ministro ministro Lucas aqui Lucas da Rádio Nacional bom esse acordo vai até o final do ano da redução do diesel do litro do diesel isso dá algum impacto financeiro no orçamento do próximo ano alguma coisa residual que sobre para o próximo ano zero zero então nós estamos arcando 100% do custo não estamos jogando nenhum centavo de custo para o próximo governo então 100% do que nós estamos falando aqui será arcado pelo pelo atual governo até o final desse ano nenhum impacto para o próximo ano nas negociações no senado o governo vai tentar aumentar o número de setores da reoneração ou vai focar no projeto do Orlando Silva sobre a política de preços da Petrobras não é muito arriscado continuar com essa política caso haja algum problema no mercado internacional o preço do petróleo dispare com a política de Trump aumento dos juros nos Estados Unidos isso não traz uma instabilidade para o mercado como frear esse tipo de impacto do preço do petróleo no futuro bom o projeto do deputado Orlando Silva foi aprovado na Câmara foi para o Senado nós vamos aguardar a decisão do Senado Federal para depois receber o projeto para sanção então eu acho que não cabe a gente nesse momento fazer qualquer comentário é competência da Câmara e do Senado Federal apreciação dessa matéria e uma vez apreciada por eles nós vamos tomar as providências que nos cabem então não teria nenhum comentário para fazer agora antecipadamente sobre isso em outras palavras não vou interferir na negociação o Senado vai ter que aprovar ou não a proposta com relação ao preço do petróleo Lucas veja é o preço internacional então não é só o Brasil que será afetado pelo preço quando o petróleo saiu de 26 dólares em 2006 para 80 dólares em 2018 isso é o mundo inteiro pagou essa conta e não tem por que o Brasil ser diferente então nós não temos nenhum instrumento e nem passa pela nossa cabeça querer ter algum tipo de controle sobre isso porque absolutamente isso é determinado pelo mercado internacional então cada país toma isso como um dado e trabalha internamente de acordo com as suas possibilidades ou repassando integralmente para o preço o que não pode fazer é o que foi feito no passado é deixar aumento de preço de commodities custo dessa política disfarçada através de uma empresa isso nós não faremos então a transparência é fundamental o governo pode fazer o que quiser desde que seja transparente controlar o preço da Petrobras para vender produto no mercado interno quando o preço do petróleo está subindo evidentemente não é uma solução sustentável o resultado disso nós sabemos muito bem qual foi então isso não será feito em hipótese alguma Petrobras tem absoluta liberdade para administrar sua política de preço como tem que ser e como é no mundo inteiro se o governo quer reduzir preço pague através de subsídio redução de impostos então essa é uma discussão que pode ser feita mas é só isso bom dia ministro Bárbara do Globo aqui aonde está? desculpa chegou-se a se dizer na semana passada a possibilidade de criação de um tributo flexível para absorver variações no preço do petróleo eu queria saber se está na mesa desculpa se eu vou ser repetitiva mas depois dos primeiros 60 dias qual vai ser o preço de referência do diesel para flutuação ele vai é o preço menos 46 centavos ok vamos lá vamos começar com a segunda começamos o programa de subvenção dos 30 centavos então tem um determinado preço da Petrobras lembra ela já tirou 23 centavos então eu tenho um preço de referência que é o preço que é praticado hoje mais 23 centavos desse eu tenho que reduzir 30 centavos então faltam 7 ainda para reduzir então eu tenho um preço de referência da Petrobras quando ela começou ela anunciou essa redução de 23 centavos o preço de referência era 2,33 o preço na refinaria isso que o presidente Pedro Parente disse só vamos raciocinar em cima disso o preço pode ser o dessa semana a gente vai ver mas daqui 60 dias a Petrobras precisa reajustar esse preço de referência que é o 2,33 que ficará fixo ao longo desse período porque ela já não está mudando vai entrar a nossa política a essa semana e portanto aquele preço está lá fixo daqui 60 dias ela vai pegar este preço inicial e vai confrontar com o que deveria ter sido o preço se ela aplicasse a política dela ok esse preço pode ser maior ou pode ser menor mas se eu entendi a tua pergunta é essa referência que a gente tem o 2,33 ou um novo preço quando a gente começar o programa isso a gente precisa é um detalhe técnico que a gente vai decidir então pode ser o 2,33 ou pode ser por exemplo o preço dessa semana então isso a gente vai ver o importante é ter a redução dos 46 centavos incorporando os 23 então daqui 60 dias ela tem que confrontar o novo preço com esse que ficou fixo ao longo do período todo aí ela vai aplicar o reajuste pode subir pode cair tá certo se subir nós vamos garantir os 30 centavos de redução os 30 centavos e os 46 centavos é isso que a gente está garantindo então respondi a pergunta o 16 ele não chega no consumidor através da Petrobras ele chega no consumidor através da redução do imposto então o ponto importante da tua pergunta é que a redução via subvenção e a redução via imposto tem que chegar no consumidor não pode ficar pelo meio do caminho essa foi a pergunta feita aqui acho que foi pelo Fábio acho que o Fábio fez essa pergunta tem que garantir que isso chega no consumidor e aí Procon tem um papel importante o Cade tem um papel importante o governo o consumidor todo mundo está olhando isso aqui entendeu então não temos aqui controle de preço eu estou dizendo o seguinte dada a política de preço da Petrobras a gente tem uma subvenção para reduzir o nível de preço e tem uma redução de impostos o tributo flexível aí é o seguinte eu entendo o conceito tecnicamente ele é possível de ser implementado o problema é que eu preciso ter algum tipo de imposto regulatório que não é o Piscofins que me permita usar isso aqui eu lembro quando agora há pouco eu falei do imposto de importação imposto de importação é um imposto regulatório está previsto na LRF então eu posso aumentar e reduzir imposto de importação sem noventena e sem compensação por quê? porque ele é regulatório então não dá para ter um imposto regulatório com noventena um imposto regulatório que eu tenho que compensar o problema da ideia do imposto flexível que é uma ideia que pode ser discutida é que eu tenho necessariamente que ter um imposto regulatório para poder fazer as flutuações porque essa flutuação seria diária se eu entendi a proposta outro problema que eu queria chamar a atenção é e na linha do que vocês sempre nos cobram com razão nós temos uma situação de déficit primário o imposto regulatório não resolve ele resolve o problema de preço mas ele não resolve o problema fiscal porque se eu estou com o imposto regulatório que o preço do petróleo sobe eu zerei o imposto regulatório quem paga a conta do lado fiscal? entendeu? então de novo é o que eu falei esse é um problema que a gente olhou por quatro dimensões do consumidor do fiscal da Petrobras e do mercado de diesel como um todo inclusive dos importadores não dá para olhar só esse problema com um ângulo só tem que olhar todos então a minha pergunta é tudo bem vamos usar o imposto regulatório se o preço subir quem é que paga a conta fiscal? então é essa discussão que a gente tem que fazer ministro Cristiane Bonfante do portal UOL desculpa ser repetitiva também só para eu saber se eu entendi para simplificar o senhor falou que não vai ter congelamento não existe congelamento de preços nos próximos 60 dias eles vão ficar fixos a partir daí a Petrobras vai reajustar com base no preço internacional e no câmbio e eu posso dizer que os 46 centavos de desconto vão ser a partir do novo preço que vai passar flutuado daqui a 60 dias se o preço subir sim ok segunda questão como que o governo vai garantir que esses 46 centavos cheguem ao consumidor eu sei que o Fábio já perguntou isso o senhor falou do CAD do PROCON é um livre mercado no Brasil o que eles vão poder fazer o PROCON pode supervisionar ele não pode ir lá e determinar que vai ter uma redução então o governo não pode garantir isso ministro ele não consegue e só mais uma questão também tem toda a diferenciação de preços dependendo de cidade de estado enfim essa diferença é mantida sim então vou começar também com a segunda que é mais técnica é Cristiane é verdade você tem as chamadas bases porque você tem diferença de tributação de ICMS dependendo de onde o produto está vindo então nós vamos preservar as diversas bases tudo que a gente está falando aqui para simplificar uma conversa que já é suficientemente complexa a gente está traduzindo em termos de preços médios mas sim existem bases diferentes no país então as bases terão que ser preservadas então essa discussão toda é bem mais complexa do que eu estou tentando simplificar porque tanto na importação como nessas compensações a gente tem que preservar as diversas bases então isso é verdade sim voltando à questão disso chegar na ponta eu acho que e aí a importância da gente comunicar as coisas de maneira transparente então o governo está fazendo um brutal esforço para poder resolver esse problema fazer com que os caminhoneiros voltem a trabalhar voltem a transportar e o país volte à normalidade todos sabem o custo que nós estamos tendo então pro CONECAD sim tem um papel fundamental para monitorar isso aqui porque isso tem que chegar na bomba tá certo alguém tentar se apropriar deste recurso no meio do caminho na situação que a gente está vivendo é algo bastante complexo então isso vai exigir monitoramento e vai exigir muita fiscalização por parte dos órgãos competentes essa é a resposta que eu posso lhe dar eu acho que esse é o tipo de pergunta que talvez fosse melhor ser discutida depois com o Ministério da Justiça questões legais mas eu acho que o importante é que nós temos os instrumentos através do do CAD e do PROCON para fazer esse monitoramento adequado ministro Marcia Laires aqui da Reuters a minha pergunta é sobre gente só um segundo aqui que eu queria é que o governo pode subir tributos para compensar diesel mais barato para caminhoneiros diz o Ministro da Fazenda é importante a gente dizer o seguinte isso está dentro da compensação requerida pela lei de responsabilidade fiscal em função da redução do PIS COFINS e do CID então é sempre importante a gente deixar claro que eu não estou subindo tributos a carga é neutra isso não é aumento de carga tributária eu estou assim fazendo um pedido a vocês para nos ajudarem a comunicar eu sei que o tema é complexo mas a gente precisa explicar de maneira bastante clara então quando a gente está falando aumento de impostos eu estou aumentando a carga a carga é 32% do PIB nós vamos passar a carga para 33% do PIB o que nós estamos fazendo agora é um movimento compensatório exigido pela lei então é só isso que eu gostaria que ficasse claro na explicação eu reduzo o imposto e tenho ou uma redução de incentivo ou algum outro aumento de imposto para compensar uma redução mas do ponto de vista do governo eu não estou aumentando a arrecadação então nós não estamos fazendo um movimento de aumento de carga ou aumento de impostos só esse apelo que eu faço para quando a gente for comunicar isso comunicar de maneira clara que isso é uma não 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 gente a carga tributária ela não muda é isso que eu estou tentando falar sim sim é isso que eu estou pedindo a clareza na explicação não posso reduzir de uma de um tipo de consumidor sem que alguém pague essa conta isso está na lei de responsabilidade fiscal o único ponto que eu estou fazendo é que isso não é do ponto de vista do governo um aumento de impostos porque eu estou compensando uma redução então haverá aumento para alguém sim como contrapartida de uma redução para outra então o que eu falei a carga muda de composição mas eu só estou fazendo esse registro para deixar claro que o governo não está aumentando impostos por falar não o governo tem um problema fiscal resolveu aumentar imposto nós não estamos fazendo isso nós estamos só sendo neutros é esse o pedido que eu faço de tentar ter o máximo possível de clareza porque senão vai fazer não aumentou o imposto não eu cortei despesa é isso que eu queria enfatizar nós estamos resolvendo um problema difícil com corte de despesa não com aumento de impostos isso é muito importante para a gente que vocês comuniquem da maneira correta porque é isso que nós estamos fazendo então este problema não está sendo resolvido com aumento de impostos poderia ter uma criação de um novo imposto não está sendo feito isso a gente está resolvendo o problema com corte de despesa é isso que eu queria realmente enfatizar vocês ministro Marcelo aqui da Reuters a minha pergunta é sobre esse imposto de importação sobre diesel eu queria entender o que é necessário do ponto de vista legal para essa instituição isso vai ser enviado via projeto de lei MP e também com uma duração até o fim do ano a segunda pergunta é sobre a LOA pelo que o senhor colocou aqui na coletiva eu entendi que a continuidade ou não dessa subvenção vai ficar a cargo do próximo governo eleito mas esse governo ainda vai elaborar a lei orçamentária para o ano que vem eu queria saber se na LOA vocês vão manter a previsão da continuidade dessa subvenção ou se no dia 1º de janeiro acabará e o combustível ficará 30 centavos mais caro vamos lá LOA nós vamos fazer a discussão da LOA 30 de agosto eu não vejo hoje espaço para você manter esse programa para o ano que vem então se o próximo da administração quiser ter algum programa desse tipo terá que ser com o remanejamento do orçamento o que não significa que não possa haver uma discussão mais estruturada para pensar outros mecanismos inclusive esse de imposto compensatório daqui até o final do ano o que eu disse é o seguinte vamos separar o problema emergencial que exige decisões rápidas tempestivas e eficientes da discussão mais estrutural sobre tributação de combustíveis no Brasil então não dá para fazer essa discussão agora nesse momento ela pode ser feita daqui até o final do ano pode existe espaço orçamentário para colocar um programa desse em base permanente no ano que vem não vejo então o que eu estou dizendo é o seguinte nós estamos resolvendo esse problema absorvendo um enorme custo fiscal de maneira transparente através de código de despesa é o que nós estamos fazendo esse ano discussões mais amplas mais organizadas estruturadas sobre o problema indo adiante nós vamos fazer depois não dá para fazer nesse momento imposto de importação nós precisamos de uma medida provisória decreto também uma resolução CAMEX então medida provisória e uma resolução CAMEX em outras palavras como podemos fazer por medida provisória isso pode ser implementado imediatamente ele tem que ser casado com esse programa de subsídio e de periodicidade e reajuste Pachiri por favor só para esclarecer um pouco mais o imposto de importação é um imposto regulatório como o ministro Guardia comentou e ele ele é alterado pela CAMEX acontece o mecanismo que se exige no momento é o mecanismo voltado para a alíquota de renda em cima do imposto de importação e não somente a de valore então por isso que nós precisamos de uma autorização legal para poder fazer este mecanismo funcionar e daqui adiante todos esses movimentos serão feitos pela CAMEX exatamente um teto legal e durante esse durante nessa faixa é possível fazer esse mecanismo do momento será apresentado a gente está encerrado a entrevista excelente pergunta porque se há uma preocupação de agora o senhor está dizendo que não vai estar medicado mas vai estar aumento de produto de um setor ou outro há uma preocupação de que esses setores que vão ser afetados também façam modificações façam modificações ou vocês estão aumentando em setores que não tem esse mesmo poder de mobilização do seu negócio ok primeiro lugar boa tua pergunta os 16 centavos por que a gente parou em 16 centavos porque é o máximo que a gente acha que consegue compensar no ano se nós não utilizássemos esses 16 centavos eu teria que jogar tudo isso para a conta da subvenção e aí ter uma conta exclusivamente no orçamento geral da união o peso seria muito grande tá certo então todos vocês conhecem a situação fiscal do país hoje não preciso falar sobre as dificuldades que nós temos então evidentemente que jogar ainda mais despesa corte de despesa no orçamento ficaria extremamente desafiador então o que nós e aí eu vou pedir mais uma vez a compreensão de vocês para falar isso com detalhe quando a gente divulgar as medidas porque nós estamos olhando os nossos tributos e tentando fazer um movimento que também caminhe na direção do nosso entendimento de que melhore a qualidade do sistema tributário então nós não estamos fazendo essa discussão dissociada da nossa do nosso entendimento do que pode ser uma melhor distribuição da carga tributária eu não tenho a menor ilusão que qualquer setor que tenha se depare com o aumento de impostos vai reclamar isso a gente sabe disso mas o que cabe a nós aqui dada essa situação é bom dado que nós vamos reduzir a tributação do diesel e vamos aumentar outros tributos a gente não quer que esse movimento agrave ainda mais as distorções hoje existentes no sistema tributário que nós conhecemos então a gente tem que aproveitar essa discussão para caminhar na direção de uma carga tributária melhor distribuída independentemente das reclamações que possam vir em função disso então o nosso papel aqui é não só compensar mas é tentar compensar com uma melhor distribuição da carga tributária por isso que eu fiz o apelo de dizer olha nós não estamos aumentando o imposto sim estamos mudando a composição da carga mas quando nós discutimos isso vocês podem confirmar ou não o que eu estou dizendo agora nós vamos procurar também agregar maior qualidade a carga ao fazer essa redistribuição então isso está na nossa preocupação também isso precisa ser discutido com os estados a gente já abre mão do terceiro eixo no governo federal este final de semana não tive nenhuma conversa com relação aos estados a única conversa que eu tive com os estados foi na semana passada uma reunião com um grupo de secretários que aliás amanhã temos uma reunião do CONFAS onde nós propusemos que esta redução do preço da Petrobras seja refletida imediatamente no ICMS então sim contamos com a colaboração dos estados porque diferentemente do Piscofins todo o aumento de preço do petróleo se refletiu no aumento da arrecadação do ICMS que é a de valorem aliás quando nós conversamos com os estados na quinta-feira passada sexta-feira passada nós estávamos falando de uma redução de preço de 23 centavos e agora nós estamos falando de uma redução de preço de 46 centavos que também no nosso entendimento deveria ser imediatamente refletida no ICMS se não foi imediatamente mediante o convênio com o FAS o será daqui 15 dias quando for calcular o PMPF que é a base de incidência do ICMS dos estados então eu acho que os estados também tem uma oportunidade aqui de colaborar nessa discussão e foi isso que nós levamos ao conhecimento de um grupo de secretários que se reuniu conosco na semana passada então amanhã teremos a decisão dos estados com relação a nossa proposta agradeço presença de todos e continuamos à disposição para outras dúvidas muito obrigado você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do ministro da fazenda Eduardo Guardia ele detalhou os termos do novo acordo proposto pelo governo aos caminhoneiros na noite deste domingo o presidente Michel Temer anunciou que o preço do óleo diesel nas bombas terá uma redução de 46 centavos por litro será mantido por 60 dias e a partir daí só poderá ser reajustado a cada 30 dias Eduardo Guardia explicou que a diminuição será possível graças à redução de tributos e da criação de um programa de subvenção ao diesel o ministro afirmou ainda que o governo acredita que o novo acordo após uma semana de negociações atende as demandas dos caminhoneiros e deve normalizar o transporte de cargas no país nós ficamos por aqui mas sobre esse assunto você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação continue na NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal